Um amor sem esperança Não merece ser amado O beijo de quem não ama Fica perdido no espaço Aquele que não se engana Viverá sempre enganado Aquilo que não inflama Em minhas mãos eu afasto Quando o semente se planta Uma semente em pedaços Os sonhos irão em chamas E a paixão será seu fardo A mágoa pra quem fez tantas Fará um destino amargo Um coração só descansa Se tudo for perdoado E a paixão será seu fardo